Música E na harmonia de nossa cultura De barlamento e só talvez Um fresca brisa de paz Na mistura de nós criou Não pega nos violar Não sejam no serenata E na doçura do mim menor Na quintura do sol maior Não cantar nos sentimentos Que a nossa grande Esse maravilha de natureza Que espaiote na meio de mar Tá unindo nosso coração Esse sentimento Que não tem na peça Esse pensamento Que te mostrou Não te aflorir Esse jardim Não rega que escantei Pra cada flor que nascer É um cabo verde Tá crescer Tá crescer Tá não Puluir Esse mar sereiro E cristalinho Que na pulsar Dicejonda Tá unindo Nos coração Música 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 Na mistura de nós criou Não pega nos violar Não sejam no serenata E na doçura do mim menor Na quintura do sol maior Não cantar nos sentimentos Música Que a nossa grande Esse maravilha De natureza Que espaiote na meio de mar Tá unindo Nos coração Música Esse sentimento Que não tem na peça Música Esse pensamento Que te mostrou Música Não te aflorir Esse jardim Música Não rega que escantei Pra cada flor que nascer É um cabo verde Tá crescendo Música Música Esse mar sereiro E cristalinho Música Que na pulsar Dicejonda Música Tá unindo Nos coração Música Música Que a nossa grande Música Esse mar sereiro E cristalinho Música Música Que na pulsar Dicejonda Tá unindo Tá unindo Nos coração Música 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 A emoção é de um filho pródigo Que já voltou cheio da ansiedade Pra voar calento Ó terra mãe, a emoção é de um filho pródigo Que já voltou cheio da ansiedade Pra voar ternura Mãe carinhosa Boa mãe carinhosa 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 Mãe carinhosa